Música Candidatos aprovados no sistema de seleção unificada do MEC tem até terça-feira para fazer a matrícula na instituição de ensino para a qual foram selecionados. Detentos do Distrito Federal vão trabalhar nas obras do Estádio Nacional de Brasília, que vai sediar jogos da Copa do Mundo de 2014. E veja também. Cidades brasileiras vão ser transformadas em modelo de alto padrão de qualidade turística. Além dessa qualificação no que concerne aos profissionais, existem outras ações do Ministério no intuito de estimular a viabilização de novos produtos turísticos. O Ministério do Meio Ambiente vai destinar 2 bilhões de reais para reduzir as emissões de atividades agropecuárias. O governo quer incentivar práticas de agricultura e pecuária sustentáveis, ou seja, que agridam menos a natureza. O NBR Notícias começa agora. Música Boa noite. De olho na Copa do Mundo de 2014, o governo federal vai investir cerca de 1 bilhão de reais em obras nos principais portos do país, para receber adequadamente os turistas de cruzeiros marítimos. Para estimular o turismo marítimo, a ideia é melhorar a infraestrutura dos portos de 7 cidades sede da Copa, ou localizados próximos a elas, como é o caso de Santos, em São Paulo. Com os investimentos, além de incentivar o turismo, o governo quer garantir o número de vagas de hospedagem exigida pela FIFA, oferecendo leitos em navios de cruzeiro para compensar a falta de hotéis nessas cidades. Nós vamos fazer a recuperação de alguns berços, construir em outros casos e também construir os terminais de passageiros em outros portos. No caso do Rio de Janeiro, eles disseram que a demanda seria em torno de 8 mil leitos e nós vamos oferecer 12, 13 mil, quer dizer, vamos até a mais no caso do Rio de Janeiro. Mas Santos, Fortaleza, Salvador, Recife, a quantidade que eles vão precisar, sem dúvida nenhuma, vai ser muito fácil a gente disponibilizar por conta dessa condição que nós abrimos de trazer navios para a costa brasileira nesse período. Eu acho que com essa intervenção do governo federal por conta da Copa, nós vamos dar, sem dúvida nenhuma, um avanço extraordinário e aumentar a quantidade de turistas aqui no Brasil. 65 cidades brasileiras, entre elas 12 sedes da Copa do Mundo de 2014, vão ser transformadas em modelo de alto padrão de qualidade turística. E o desafio tem limite de tempo para ser atingido, 4 anos. Para conseguir receber bem o turista, o Ministério do Turismo está desenvolvendo um plano para estruturar essas cidades. Durante a Copa, o Brasil deverá receber 8 milhões de visitantes, sendo 600 mil apenas no mês do Mundial e o número de brasileiros que devem viajar dentro do Brasil durante o evento deve chegar a 3 milhões. Esta turista paraibana, que visita Brasília pela primeira vez, conhece quase todo o país e já se programa para o Mundial. Nós temos plano, nós temos 3 filhos e nós estamos programando realmente ir ao Rio e a São Paulo vir por aqui, né? Então estamos nos organizando. A brasileira Giovanni mora em Portugal há 10 anos e também em sua primeira visita à capital federal está encantada com a modernidade da cidade e já faz planos de voltar em 2014. Na época da Copa, quero ver se eu venho de mudança mesmo. Para que esses turistas tenham conforto, o governo já começou a investir em qualificação de pessoal e fortalecimento do turismo, com ações que vão desde a melhoria de hospedagem aos serviços de entretenimento em 65 destinos, sendo 12 deles em cidades sede do Mundial. A ideia é transformá-los em referência no recebimento de turistas. Além dessa qualificação no que concerne aos profissionais, existem outras ações do Ministério no intuito de fortalecer, de estimular a viabilização de outros, de novos produtos turísticos. Muitas vezes um desses destinos indutores, ele tem uma série de potenciais, ele já trabalha com determinado segmento da atividade turística, mas tem outras áreas que ainda não estão bem exploradas. Então nós estamos trabalhando no intuito de fortalecer essas outras vocações, mas que passem por um processo de inovação. Já estão abertas as inscrições para as Paraolimpíadas Escolares 2011. O evento é promovido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e pelo Ministério do Esporte. As competições vão ser em São Paulo no período de 26 a 31 de agosto. Quem detalha aqui para a gente é o Rivaldo Araújo da Silva, que é o Coordenador Geral de Esportes para Pessoas com Deficiência do Ministério do Esporte. Muito obrigada pela presença, boa noite. Primeiramente, o que é a competição? Bom, a competição é um evento esportivo que visa estimular a prática esportiva por estudantes com deficiência visual, física e intelectual, no sentido de aprender os ideais paraolímpicos e para que possam exercer plenamente a sua cidadania. Perfeito. Bom, dá para a gente ter uma ideia aqui de como é que surgiram os jogos, como é que surgiu a ideia? Sim, com certeza. Era uma lacuna que existia. Foi criado um programa chamado Bolsa Atleta, que era para repassar recursos direto do Ministério aos atletas, para que eles se dedicassem inteiramente aos treinamentos e competições. E as pessoas com deficiência, os paraolímpicos, eles só poderiam acessar esse programa em três categorias. A categoria nacional, a categoria internacional e a categoria olímpica e paraolímpica. Mas existia a categoria estudantil e eles não poderiam pleitear porque não participavam de nenhum evento escolar homologado pelo Ministério do Esporte, já que haja vista que só existiam as Olimpíadas escolares. realizadas pelo COBE, que não tinha a participação dos paraolímpicos. Então, a primeira edição aconteceu de uma forma bem incipiente, no ano de 2006, em Fortaleza, com a participação de apenas 110 atletas, de 11, 12 unidades federativas. Jogos pequenos, mas foi o início. Bom, e a expectativa para esse ano? Bom, a expectativa para esse ano é que os jogos serão maiores, eles estão crescendo, estão no crescente, né? E nós esperamos, temos uma estimativa de 1.600 atletas envolvendo algo em torno de 2.000 pessoas no evento, 10 modalidades, 24 unidades federativas. E o Ministério do Esporte está aí, presente novamente na comissão organizadora do evento, junto com o Comitê Paralímpico, o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado de Direito da Pessoa com Deficiência, e a Prefeitura Municipal de São Paulo. Perfeito, coordenador, muito obrigada pela presença aqui conosco. Bom, eu vou deixar aqui o site do Comitê Paralímpico Brasileiro, que é o www.cpb.org.br, que é onde está o regulamento com todas as instruções. As inscrições podem ser feitas pelos órgãos estaduais responsáveis pela gestão do esporte por meio do site do Comitê Paralímpico Brasileiro. O BNDES seleciona projetos de fotografia e artes plásticas apenas de artistas brasileiros para a temporada 2011-2012. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 4 de julho. O edital está na página do Banco na internet. Com a exposição que começa em novembro, o BNDES espera retomar a programação da galeria que fica no Rio de Janeiro. Já está na página eletrônica do Ministério da Educação a relação dos aprovados nos exames de uso e ensino da língua brasileira de sinais libras e também na tradução e interpretação, pró-libras. Foram habilitados 964 profissionais. Participaram das provas cerca de 2 mil candidatos distribuídos em 32 cidades. A certificação vai ser feita pela Universidade Federal de Santa Catarina, que é parceira do MEC na execução do Exame Nacional de Certificação na Língua Brasileira de Sinais. De 2006, quando o exame foi criado, a 2009, mais de 5 mil candidatos já foram habilitados. Os candidatos aprovados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada SISU têm até terça-feira para fazer a matrícula na instituição de ensino para a qual foram selecionados. Nesta primeira fase, foram aprovados 26.299 candidatos. A seleção dos candidatos é feita pelo SISU para instituições de educação superior que usam a nota do Exame Nacional do Ensino Médio Enem como critério único de ingresso na instituição. O número de inscritos neste ano quase dobrou em relação ao ano passado. São cerca de 450 mil candidatos. Os selecionados, com base na primeira opção de curso, não serão convocados nas chamadas posteriores, mesmo que não tenham feito a matrícula. Em 2 de julho, será divulgado o resultado da segunda chamada com prazo de matrícula de 5 a 6 de julho. Os candidatos ainda podem consultar o resultado da primeira chamada na página eletrônica do SISU. Cleide Lopes, para o NBR Notícias. Os candidatos também podem consultar o resultado por telefone. A documentação necessária está no boletim de acompanhamento do estudante, na mesma página da internet ou nas instituições de ensino. E cerca de 30% das inscrições registradas no SISU são de candidatos a uma vaga na Rede de Ensino Técnico Federal. Das 850 mil inscrições, mais de 270 mil são de candidatos que optaram por concorrer a vagas em 26 institutos federais de educação profissional e tecnológica e centros federais de educação tecnológica. Em Campinas, interior de São Paulo, o Ministério da Saúde está investigando dois casos suspeitos de contaminação pela bactéria E. coli. Os pacientes passam bem e não há risco de surto no Brasil, segundo nota do Ministério. As autoridades de saúde aguardam o resultado do exame para confirmar ou descartar a notificação. De acordo com a Secretaria de Saúde de Campinas, os dois pacientes voltaram da Europa, onde ocorreram casos de infecção. A bactéria causa cólicas abdominais e forte diarreia, muitas vezes com sangue. A transmissão se dá pelo consumo de alimentos contaminados cruz ou mal cozidos. As instituições que criam ou utilizam animais com finalidade de ensino e pesquisa científica vão ter de se inscrever no cadastro das Instituições de Uso Científico de Animais do Ministério da Ciência e Tecnologia. O Conselho vai cadastrar também, até o fim do ano, as experiências desenvolvidas com animais aqui no Brasil. O cadastro deve ser feito pela internet. Termina na próxima segunda-feira, 27 de junho, o prazo para encaminhar propostas ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação e Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, PIBIT. As bolsas de iniciação científica são concedidas pelo CNPq. Podem participar instituições públicas, comunitárias ou privadas que desenvolvam atividades de desenvolvimento tecnológico e inovação. As inscrições devem ser feitas pelo formulário eletrônico na internet. A Caixa Econômica Federal e a Polícia Federal firmaram um protocolo de execução do Programa Minha Casa Minha Vida. A meta é garantir a correta aplicação e destinação dos recursos do programa. O objetivo dessa parceria é evitar crimes contra o Programa Minha Casa Minha Vida, tanto na fase de produção, quanto na fase de ocupação dos imóveis. Quem nos dá mais detalhes é Elício Lima, que é superintendente regional da Caixa Econômica aqui em Brasília. Bom, Elício, qual é o objetivo desse acordo? O que muda a partir de agora nessa parceria junto com a Polícia Federal? O objetivo desse acordo é ampliar a parceria e a cooperação entre a Caixa Econômica Federal e a Polícia Federal no sentido de atuar na defesa do interesse público. Como vai funcionar essa parceria? Bom, com o acordo nós vamos estar otimizando os procedimentos de encaminhamento de informações da Caixa para a Polícia Federal, o que certamente contribuirá para uma maior eficiência e agilidade nas operações. Então vai haver um cruzamento de dados, enfim, as informações vão ser centralizadas? É, com esse acordo a Caixa vai passar de forma centralizada as informações para a Polícia Federal, o que vai certamente dar maior eficiência no cruzamento de informações e apuração de irregularidades, caso elas venham a ocorrer. Na verdade, o acordo, a sua finalidade é sobretudo preventiva. Dois bilhões de reais devem ser investidos até 2020 no desenvolvimento de tecnologias que reduzam as emissões de gases do efeito estufa originados na atividade agropecuária. Os recursos vão ser liberados pelo Fundo Clima, parceria entre o BNDES e o Ministério do Meio Ambiente. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, no Brasil, a agricultura e a pecuária são responsáveis por aproximadamente 70% das emissões de gases de efeito estufa. O governo quer incentivar práticas de agricultura e pecuária sustentáveis, ou seja, que agridam menos a natureza. Um exemplo é a integração lavoura-pecuária em plantio direto. Isso é feito nessa fazenda onde estamos. Essa área, por exemplo, onde hoje é usada como pasto, no ano passado foi usada na plantação de soja. Você aumenta os seus lucros justamente por isso, que você tem dois tipos de atividades, que é a pecuária e a agricultura, e tendo condições de melhorar, com essa melhora de solo e de matéria orgânica dentro do solo, você tem condições de melhorar também a tua produção agrícola e a tua produção em pastagem, que seria a formação do animal, pensando em produção de carne. O Plano Agrícola Pecuário 2010-2011 prevê que 2 bilhões de reais sejam destinados para financiar os produtores que adotarem práticas sustentáveis. As taxas de juros são de 5,5% ao ano, com carência de 12 anos para pagar. A ideia é, se você aumentar a eficiência desses pastos, primeiro, não só o pasto deixa de ser emissor e passa a ser sequestrador de carbono, como você aumenta a sua capacidade de suporte aproximando da média nacional. Nesse conceito que a agricultura BC desenvolveu, economiza-se aí 32 milhões de hectares desmatados. Outras práticas também incentivadas são a recuperação de pastos degradados e o plantio direto, técnica que protege o solo e aumenta a produtividade. Você revolve menos o solo, você não revolve na realidade o solo, você tem máquinas apropriadas em que você, ao plantar, no plantar, você coloca a semente e o adubo sem revolver o solo, abrindo pequenos sucos onde a semente e o adubo vai ser depositado. Com essas opções, a agricultura deixou de ser vista somente como uma vilã na questão do aquecimento global. E que boa parte da redução dos efeitos do aquecimento global no Brasil passam por uma boa agricultura. E isso dá um selo, vamos chamar um selo verde para a nossa agricultura, extraordinário. Dez pessoas que cumprem pena no Distrito Federal vão trabalhar nas obras do Estádio Nacional de Brasília, que vai sediar jogos da Copa do Mundo de 2014. Eles foram contratados pelo consórcio vencedor da licitação para a construção do estádio e começam a trabalhar em julho. A contratação desses trabalhadores é resultado de um acordo entre o Ministério do Esporte, o Comitê Organizador da Copa e o Conselho Nacional de Justiça. Acompanhe agora um resumo das principais notícias do governo federal desta semana. O Brasil gerou 252 mil postos de trabalho em maio. Com o resultado do mês, o país acumula um saldo de 1.170.000 novos empregos formais desde o início do ano. A expectativa do ministro do Trabalho, Carlos Lupe, é que o país encerre 2011 uma geração de 3 milhões de empregos formais. A presidenta Dilma Rousseff participou da entrega da premiação da Olimpíada de Matemática. Para a presidenta, a Olimpíada é uma forma de incentivar o ensino e o estudo da matemática, além de ajudar a acabar com a pobreza no país. O governo federal quer flexibilizar regras para financiar comunidades terapêuticas que atendem dependentes químicos. A presidenta Dilma Rousseff recebeu, no Palácio do Planalto, representantes dessas comunidades. Lançado pela ONU o Relatório Mundial sobre Drogas 2011, o documento serve de referência aos governos para a implementação de políticas públicas para o setor. O relatório mostra que o Brasil foi o país que mais apreendeu crack nas Américas. Em 2009, foram interceptados 374 quilos da droga. No Panamá, foram 194 e, nos Estados Unidos, 163 quilos. A presidenta Dilma Rousseff esteve em Caruaru, cidade do Agreste de Pernambuco. Dilma visitou a casa do mestre Vitalino, artesão e ceramista do século passado. A presidenta também viu de perto os festejos juninos da região. Sites oficiais do governo brasileiro sofreram ataques de hackers. A Polícia Federal já iniciou as investigações. O IBGE, uma das instituições que teve a página eletrônica atacada, informou que nenhum dado foi violado ou perdido. Essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Uma boa noite e um excelente domingo. Lembre-se que as reportagens do jornal podem ser acessadas na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto